Se esse aplicativo aqui não for um dos melhores que eu já indiquei aqui, eu não sei qual que é, pessoal. Se liguem só nesse mínimo de saque. Detalhe, instalou esse aplicativo, já recebe R$ 1,50 na sua conta. Durante o vídeo de hoje, eu vou fazer o saque ao vivo com vocês, sem convidar ninguém para o aplicativo. E mais, vou ensinar vocês a conseguir fazer pelo menos R$ 7,50 por dia com esse aplicativo. Fiz uma conta muito simples aqui para vocês entenderem quanto que vocês podem ganhar com esse aplicativo. Vamos supor que você faça R$ 7,46 por dia durante 5 dias na semana, que de fim de semana você não trabalhe com esse aplicativo. Vezes 4 semanas que tem o nosso mês, você recebe somente com esse aplicativo R$ 150,00. Pessoal, hoje eu vim trazer novamente um aplicativo que eu divulguei aqui no meu canal, no começo do canal. Me deu muito dinheiro já, me pagou várias vezes. E ele continua pagando, então eu resolvi trazer ele novamente. Assim que vocês instalarem o aplicativo, passou mais 5 minutinhos dentro dele, já consegue receber R$ 1,50 com ele. Depois disso você consegue receber, de uma única vez, até R$ 59,00. Eu vou deixar a prova de pagamento aparecendo aqui para vocês. Ele realmente paga. Um inscrito me mandou a prova de pagamento também, falando que ele continua pagando e você não precisa convidar pessoas para fazer o mínimo para saque. Apenas jogando dentro dele, você consegue alcançar. Lembrando que você pode ganhar um pique de R$ 10,00 todos os dias aqui no meu canal. Não é em forma de sorteio, qualquer pessoa pode participar. E para você participar, segue o nosso passo a passo. Você precisa ser inscrito no canal, tem que deixar like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo no seu WhatsApp com pelo menos uma pessoa. Fez esse passo a passo? Volta para o meu vídeo, assiste ele para o completo e deixa muitos comentários. Se você seguiu todo o passo a passo e foi a pessoa que mais interagiu, leva R$ 10,00 no Pix no fim do dia. E olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. É muito bom ter vocês aqui para mais um vídeo. Se é o primeiro vídeo que você está vendo meu, chegou agora no canal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa família Lua Guinelli. Eu já peço muito a colaboração de todos vocês para deixar muito like nesse vídeo. Não vai te custar nada, mas vai me ajudar muito. E é claro, né gente? Vai ajudar as pessoas que estão buscando todos os dias no YouTube uma fonte de renda extra a encontrar meu vídeo e a gente conseguir ajudá-los. Mas o principal de tudo, para o que você está fazendo agora, confere ali embaixo se está inscrito no canal. Se ainda não estiver inscrito, se inscreve, ativa o sininho da notificação que sempre que eu postar um aplicativo que está pagando, vocês vão ser avisados em primeira mão. E agora, sem mais enrolação, vamos comigo para o passo a passo do app de hoje. E para estar instalando o aplicativo de hoje, basta clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, vai redirecionar você para instalar. E agora, vamos direto para a tela do meu celular. Aprender a coletar R$1,50 e mais R$59. Pessoal, instalou o aplicativo no celular de vocês? Vocês vão clicar aqui nessa parte em Aceitar. Depois daqui você vai fazer login ou com o Facebook ou com o seu Google. Depois disso é muito importante, pessoal, que a gente clique nessa parte de Garantir. Vai autorizar o aplicativo no seu celular. E aqui chega o momento que eu falei para vocês que a gente vai ganhar R$1,50. Porque assim que você instalar, a gente já começa com R$2.699 moedas. Sendo que com R$2.999, a gente já consegue sacar. Então vai ser muito rápido para você sacar R$1,50. E agora a gente já está dentro do aplicativo, na interface principal. Eu criei uma conta do zero para mostrar para vocês como vai ser rápido para a gente sacar o nosso R$1,50. A gente começa com R$2.699 pontos e vocês podem ver que eu já estou com R$2.808. Apenas em acho que dois minutos dentro do aplicativo que eu instalei. E aqui, pessoal, a gente vai ganhar por um minuto dentro do aplicativo. Mas esse aqui paga de verdade. Podem ficar tranquilos, como eu já trouxe a prova de pagamento no início do vídeo. Nesse primeiro momento aqui, a gente vai escolher um aplicativo para a gente passar um tempo dentro dele. Vocês podem escolher qualquer um para instalar. Eu já instalei esse aqui, porque é um joguinho que eu gosto de jogar. Então também distrai a minha cabeça enquanto eu jogo ele. A gente vai clicar em Jogue e Colete. E aqui em Instalar. Agora, pessoal, a gente vai clicar nesses palitinhos ali ao lado. E a gente vai colocar aqui Meus Aplicativos. E aqui vai mostrar o aplicativo que você acabou de instalar. A gente vai clicar em cima dele. E aqui eu já coletei algumas moedas e ele está me prometendo 40 moedas se eu passar 135 segundos no aplicativo. Vamos ver se ele realmente vai nos dar as moedas. Vamos clicar em cima. E aqui eu vou jogando com vocês e já volto para ver se a gente coletou os nossos pontos. Olá, pessoal. Já chegou a notificação aqui para mim que a gente coletou os nossos 40 pontos. Vamos voltar para o aplicativo. E de 2.808 pontos, vamos para 2.848. Então realmente o aplicativo dá a pontuação que ele promete. Eu vou fazer mais alguns pontos aqui até chegar no mínimo de saque aqui para sacar com vocês, tá? Eu vou solicitar um saque enquanto eu gravo o vídeo para vocês. E voltei, pessoal. Depois de 5 minutinhos dentro do aplicativo, já acumulamos os nossos pontos suficientes para sacar, tá? Agora a gente vai sacar. A gente vai clicar nesse cifrãozinho verde de dinheiro. E vamos clicar na opção do PayPal. E tchan, 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 tchan. Já temos a opção liberada para saque aqui, ó. Como vocês podem ver, a gente começa com 2.699 pontos. Em 5 minutos, a gente já consegue sacar uns 50. Vamos clicar na opção. E aqui, pessoal, a gente vai fazer login com o PayPal mesmo, tá? É dessa forma que eles fazem o pagamento. E prontinho, pessoal. Já recebemos a mensagem de pagamento em andamento, tá? Geralmente, os meus pagamentos caem muito rápido. Se eu já tiver recebido, eu já vou deixar a prova de pagamento aparecendo aqui para vocês. Se não tiver caído ainda, no máximo, acho que 2, 3 dias caem na nossa conta. Então, vocês viram que é super possível, sem convidar pessoas para o aplicativo, a gente sacar. Porque eu fiz o meu primeiro saque enquanto eu gravava o vídeo aqui para vocês, tá? E tem outros joguinhos aqui, que conforme você instala aqueles outros, vão liberando outros aqui para a gente testar, tá? O que eu recomendo muito para acumular pontos mais rápido, é vocês instalarem todos esses daqui e coletar 21, 32, todos os primeiros pontos. Depois, você deixa o celular aberto no cantinho ali, coletando pontos para vocês enquanto vocês dormem, enquanto vocês estão fazendo outra coisa, tá? E temos a opção do mais aqui, se vocês quiserem convidar pessoas para o aplicativo, mas eu consegui o meu dinheiro sem convidar ninguém. Você ganha 25% de todas as moedas que o seu amigo fizer. Então, é isso, pessoal. É muito simples de usar o aplicativo. Temos essa moeda aqui para mostrar de onde está vindo os nossos pontos também, para vocês verem que não é mentira. Ó, eu comecei com 2.699 pontos, instalei esse joguinho e ganhei 149 pontos. E fiz mais 158 pontos com outro joguinho que eu instalei. E solicitei 1,50 aqui no PayPal. E vamos para o saque para a gente ver outros valores também, como funciona. A gente vai clicar novamente no verdinho ali, opção do PayPal. E aqui, pessoal, o que eu indico para vocês é, assim que vocês fizerem o mínimo para saque, não peguem ainda. Tentem pegar pelo menos R$ 7,46. E aí, nós podemos também receber com 109 mil pontos, R$ 59,00 de uma única vez. Então, o aplicativo de hoje foi esse, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, comenta aqui embaixo, cheguei até o final. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.